e aí meu povo fantástico de volta canal fifa trade channel e aí lucrando muito com as dicas que eu passei anteriormente dá pra lucrar muito só teve quem falou aí que eu falei que aumentar o pessoal em isso aqui não vai aumentar muito em ó já está 19 mil coins está comprando aqui lembra que a lua 10 250 10 500 saia muito naquela semana era da seleção semana então ele parava de sair tá e é o que aconteceu ó ele já está 18 19 mil aqui vamos dar uma olhada opa vamos dar uma olhada aqui na nossa plataforma vamos lá vamos dar uma olhada aqui rapidinho eu vou colocar natio aqui só pra gente dar uma olhada ó natio pronto ó deixa eu baixar aqui vamos ver aqui ó 15 não tem ó 18 é isso mesmo ó 18 tá precinho de venda 18 17 750 consegue vender eu já vendo por 19 já consegui vender 19 lembra que a gente comprou 10 250 né no lance ainda depois 11 e aí já dá pra vender tá pessoal então já vendemos mais um ali né era o resquício a gente já foi vendendo aos poucos né 14 15 e aí já sabia que ele ia valorizar mesma coisa aqui ó lembra encontrando barato também lembra aquele filtro que nós falamos aqui pra vocês ó deixa especial aberto aqui beleza e pegar por aqui ó 10 250 e aqui 12 né e aí lá próximo dos 59 e pegar algum jogador interessante então agora já tem pouquinhos também ó tem pouquíssimos né vamos dar uma olhada aqui isso que eu falo 84 tá vou ver o 84 vamos ver aqui ó aqui já não tem né ó passando rápido aqui ó não tem tem um 8 3 ali ó já passou né então por hora não tem então ó a tendência desses aqui também é ir no mesmo caminho lá tá deixa eu dar uma olhada aqui nesse aqui né eu tenho muitos 8 8 8 ainda tem bastante porém os 84 já subiram né então ó só para vocês verem os precinhos de venda desses aqui que eu vou liberar tá então já vendendo esse daqui subiu bem também tá vendo ó muito bom aí já vendendo mictalian já tô vendendo aí a 12 comprando 10 250 tá já tá vendendo a 12 praticamente todos aqui é o deles também ó tá 12 já aprende fazer um lucro agora tá pessoal bom aí o joaquim ó mesma coisa tá comprando barato lá rubem dias esse daqui sempre vende ó 14 lembra quem vendia 13 até 14 para mais tá muito bom comprando a 11 ali tá bom acho que até devo ter aqui deixa eu ver se eu tenho algo para mostrar aqui lá embaixo desses itens aí se rubem bem aí deixa eu ver aqui lá embaixo vem pena deixa eu ver que isso consigo mostrar ali a aqui ó acho que já passou em deixa eu ver aqui opa rubem acho que tem aqui né mas deixa eu ver aqui deve estar uns 10 ou 11 aqui 11 tá vendo ó ali já vendendo a 13 agora já tá 14 e a tendência lembra que eu falei da nacionalidade né tendência subir aí bom esse aqui vendendo aos poucos mas vendendo a mesma coisa aqui e aqui também tal isso aqui sempre vendendo nós aqui muito bom tá homem que tá aí sempre pegando ali ó 10 150 tá vendendo aos poucos já sempre vendendo ali a 12 no mínimo tá bom aqui aí ó 11 peguei a 11 aqui ó esse daqui ó deveria ter vendido um pouquinho mais caro tá para ter lucro beleza mas é um outro ali ó 10 750 beleza tá vendo que eu lancei ele ali ó 12 250 aí tudo bem tá só esse aqui que eu vou ter que modificado aqui 14 mil se ele não vender eu vou modificar para só 13 ali e ele vende tá tem poucos aí a lote mais uns aqui ó tudo 10 500 10 50 tá lá 10 500 ó 12 vendendo 10 750 tá no lucro tá bom então já por por unidade né e ainda já se encontra aí por por 10 150 tá no no lance consegue dar bom virar a página aqui ó já da do nosso vídeo de ontem tal lembra dos tucas lá ó vamos ver o tuca aqui ó nós pegamos 500 esse daqui deixa eu ver mais aqui ó 1200 aí vem 450 500 300 450 tem mais lá pra frente vamos dar uma olhada aqui ó tudo a praticamente tudo abaixo aí de 500 só 1.200 ali não é isso então vai manager vamos colocar ouro aqui coloca brasil vai lembra que nós falamos da frança também né do zidane vamos ver brasil aqui vamos ver que 1.200 tem ó já não tem já tá no 1.500 opa ó já não tem tá no lucro em 1.700 opa saiu aqui 1.700 acabou de sair deixa eu ver 2.000 pra ver se a gente consegue vender por 2.000 quantos tem ó acabou de sair 1.200 aqui ó já vou comprar tá e já vou vender o ideal pegar no lance do é do 4 horas da manhã 5 6 horas tá só que sai bem pela manhã aqui então ó esse já vai embora então vamos considerar aqui os 1.900 vou considerar 1.900 manos então já vou pegar os nossos tuca lá e já vender por 1.900 né lembra que eu falei ontem ok então tá show de bola tá aí nós vamos opa vamos zerar aqui acho que eu vou zerar aqui pronto zeramos ali pra gente poder lançar mais itens né ó vamos falar então dessa liga aqui que nós falamos né lembra dando o lance deixando ó ó tão tirando 600 tão tirando eu vou por que eu sei que ela tá uns 850 a 900 vão dar uma olhada lembra que falou esse trade aqui tá mais detalhado no vídeo de ontem então ó opa vou dar esse lance aqui ó a tudo bem 9 o ideal pegar pela manhã tá 4 5 6 horas ali então ó isso eu peguei ó tá vendo liga santandero espanha tá 250 que mais ó 200 200 200 200 200 tá ó muito bom pessoal ó 200 200 beleza show de bola tem mais lá pra frente será que eu venci ó tô perdendo a 700 eu vou deixar tá que eu preciso de venda dele é uns 900 vamos é ver se é isso mesmo então vem consumível vamos aqui no liga ok e aí nós vamos colocar aqui ó vamos colocar aqui espanha legal em opa isso liga espanha agora vamos ver 600 ó não tem 700 ou 800 ou 800 acabou de sair um aqui vamos dar uma olhada nos 900 ó 953 consegue vender então vou lançar todos os meus 900 lembra que a gente comprou 200 então lembra que aquele trade que eu falei trade formiguinha é isso aqui manos ó consegue vender ó tem um de 800 ali consegue vender os demais aqui ó 900 tá entre 850 a 900 já vendeu alguma coisa foi um outro aqui especial beleza conforme vai zerando aqui pessoal 11 e tal conforme vai descendo tempo ele vai vendendo aos poucos ali tá isso é normal bom 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 então vamos pegar esses aqui ó olha até esse daqui acho que tá um pouco mais caro agora em deve tá aqui ó 17 olha só em 17 16 ó 16 mano olha só olha só eu vou lançar 15 eu vou lançar 15 nele aqui ó vou lançar 15 lembra que é uma dica que eu passei ontem também tá vou lançar 15 aqui pegamos a 10 250 normal sempre pega tá beleza tuca aqui ó vamos lançar aqui ó 500 ó posso vender mais barato mas eu vou não vou desestimular desestimular o mercado tá então ó com a 150 vamos lançar aqui 900 ó 1900 mais um aqui ó então ó vamos colocar 1800 sempre tangenciando ali 1800 1900 né aí vai mais um aqui ó 1200 beleza 1800 e agora tem mais aqui ó agora esse aqui ó 2000 certinho vamos lá 2000 lembra que eu zerei tá então de olho no nosso grupo no telegram ó 300 meus amigos é no telegram tá na descrição tá você que não tá no grupo corre lá é gratuito tá agora eu vejo que um monte de gente tá fazendo o telegram também né nós começamos é isso aí pessoal copia mesmo mas tá bom é vamos lançar isso aqui ó aí você chega lá no nosso grupo lá fica lá porque isso aqui eu vou mandar o resultado vou mandar lá tá os prints de tela então ó 850 eu vou tabelar 850 esses aqui tá bom ó tudo comprado a 200 beleza olha só show de bola muito fácil de fazer e pessoal compra tá então ó já vai vendendo comprou já vende lembrando que é desconto aqui a cada venda desconto 5% né mas isso não tem importância que são itens bem baratinho que você pegou e tá vendendo lá acima de 800 então tá muito bom lucro praticamente quase mil aí quase tá aproximando mil coins de lucro né para aproximadamente aí ó é 6 e 700 esse vende a 8 já ó não tem tá então a gente já consegue vender a 8 esse aqui eu vou colocar 8 aqui que ele já nem era se eles nessa sessão a semana mais esses aqui são ó tá vendo 5 aí nós pegamos 4800 ó muito bom daqui a pouco ele valoriza mais ó 4800 deixa eu dar uma olhada nesses aqui ó tô dando um lance ali 6 ali 6 eu não pegaria mas vocês viram aqui ó tá lançaram aqui ó eu posso pegar aqueles de 4 aqui ó 4800 e já reverter pra 6 e 500 já tá no lucro tá bom vou dar uma segurada vou reverter esse aqui só pra 6 e 500 mas o ideal é na próxima semana apenas tá isso aí manos é só uma repassada aí pra vocês ó vamos ver os vendidos aqui pra vocês terem uma ideia vai ó ó tá vendo esse aqui ó pablo hernandes eu tenho uma versão dele lá vou ver quanto que eu paguei vendi 13 e 500 tá e aí ó já começou a vender as ligas lá pessoal compra tá deixa eu ver se acho que eu devo ter ele aqui deixa eu ver se é ele mesmo ah é deixa eu ver ó 9 ó vamos vender né então vou colocar 13 aqui tá bom já tá vendendo vamos vender aqui pessoal aqui é 3 de bruto tá se você gosta do nosso canal quer ficar com a gente aqui no fifa 21 também então já ganhamos mais um aqui eu tive quanto que esse aqui eu vou dar lança aqui é então já já vai se inscrevendo no canal já compartilha chama mais gente aí para se inscrever tá seus amigos compartilha o link aí do vídeo em outros grupos que vocês estão aí que eu sei que vocês podem fazer isso tá até melhor e e deixa seu like logicamente sempre dá uma força no like e deixa algum comentário aí também que eu sempre tô respondendo aí beleza pessoal um abraço valeu pelo tempo que vocês perderam ou ganharam aqui tá e tamo junto até o próximo vídeo tchau